Quando a voz de Deus se manifesta, eu gosto de dizer que para a gente entender isso é parecido com o jogo de dama ou xadrez, cada vez Deus faz um movimento, enquanto você não fizer o seu, Ele não vai fazer o próximo. E aí você precisamos aprender a ser sensíveis a qualquer impulso do Espírito Santo. Bom, vamos lá, abra sua Bíblia no Salmo 32 e nós vamos ler juntos do versículo 8 até o 10. Falamos basicamente sobre quão essencial é para a vida cristã a interação, a cooperação com o Espírito Santo. Mostramos que o agir do Espírito Santo não é uma obra unilateral da parte de Deus, depende da interação do homem e tentamos discorrer sobre a importância que isso tem, não apenas o papel e a obra do Espírito Santo, não apenas levando o homem à conversão, trabalhando o arrependimento, já que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, não apenas operando a obra do novo nascimento. Tito 3.5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo, não apenas com o fato de que ele vem habitar em nós a partir do novo nascimento, mas o porquê o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele deseja conduzir a nossa vida e nós precisamos aprender essa dinâmica de interação e de correspondência com ele. Mostramos que a prioridade zero para qualquer novo convertido, desde o livro de Atos, desde o início da igreja, seja a ênfase dos apóstolos outros, ou do próprio Senhor Jesus, era da importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Hoje eu quero falar especificamente, e na semana passada, depois de uma hora e pouquinho ensinando, eu pedi a liberdade de poder terminar o assunto hoje, porque a parte prática de viver sob a liderança do Espírito Santo, que é um dos aspectos da correspondência que devemos a ele, não deu tempo da gente abordar. Então eu quero começar lendo o Salmo 32, dos versículos 8 a 10, que diz o seguinte, eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Bom, quero começar em primeiro lugar destacando o versículo 8. Deus, mais do que uma promessa, claramente ele mostra o desejo e o anseio dele em relação a cada um de nós. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Uma das coisas que eu enfatizei semana passada foi que Deus não apenas prometeu um caminho, mas juntamente com a promessa de um caminho, o caminho santo, como Deus fala por boca do profeta Isaías, é que enquanto trilhássemos esse caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Em outras palavras, Deus não apenas propõe um caminho, mas Ele oferece recursos para que a gente possa trilhar de forma bem sucedida esse caminho. E nós precisamos entender que essa disposição de Deus de instruir, de ensinar, de dar conselho, é tanto uma promessa que externa a vontade dEle, como também uma provisão que já nos foi disponibilizada, principalmente na pessoa e na obra do Espírito Santo. Depois de falar do que Deus quer fazer, no versículo seguinte, o 9, no 8, Deus está falando do que Ele quer fazer, eu vou instruir, eu vou ensinar, eu vou dar conselho. No 9, Deus fala a respeito da nossa interação com Ele. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Talvez você nunca tinha percebido, mas Deus na sua palavra está dizendo, não seja burro. No sentido literal, de depender de um cabresto, alguns de nós queremos viver mais ou menos assim, olha Deus, o negócio é o seguinte, eu estou saindo, se não é a sua vontade, o Senhor é que me pare. Deus está dizendo, não se comporte dessa forma. E diz, isso é o comportamento de um animal que não tem entendimento. Deus está dizendo, eu quero instruir você, tratando você como uma pessoa que tem entendimento. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não quero te conduzir à força, eu não quero impor, dominar ou controlar sua vida, eu quero te dar instruções e conselhos. E cabe a você, tanto ser sensível para ouvir minha voz, como decidir se você irá ou não me obedecer. Então nós, se por um lado podemos esperar na vida cristã essa dinâmica de instruções da parte de Deus, e é lógico que temos as instruções gerais, genéricas para todo o cristão, estabelecidas na palavra de Deus. Mas nós também precisamos viver num relacionamento com Deus, esse aspecto e esse ambiente de direcionamentos pessoais, de coisas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso chamado, ao cumprimento do nosso propósito, a maneira como não apenas nos relacionamos com Deus, mas como conduzimos a nossa casa e assim por diante. Então, entender isso é importante. O verso 10 termina dizendo, muitos são os sofrimentos do ímpio. Para mim, está presumido aqui no contexto que justamente porque ele não vive o recurso de um Deus que ensina, que instrui, que dá conselho, ele acaba se dando mal. Mas a Bíblia diz, mas o que confia no Senhor? A misericórdia o cercará. Muitas vezes essas instruções e conselhos de Deus são expressões e manifestações da sua misericórdia para nos conduzir a viver algo melhor e para nos poupar de sofrimento. Então, o tema de hoje é guiados por Deus. Ou se tivesse que traduzir isso numa linguagem bem mais simples, como viver a liderança do Espírito Santo. Deus quer guiar a minha e a sua vida. E há uma diferença enorme, como eu disse, entre essa instrução gentil que Deus quer trazer e o controle à base do cabresto. Os resultados também que vamos experimentar na nossa vida vão depender da nossa atitude. Em primeiro lugar, eu quero fortalecer a ideia que já apresentei aqui do Salmo 32,8, que Deus quer nos guiar. Semana passada, demos destaque aqui a Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Na verdade, o texto diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós vimos que um dos sentidos da palavra guiados significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. É lógico que muito mais do que apenas um direcionamento profético, a liderança do Espírito Santo é para nos ajudar em toda a caminhada cristã. Às vezes, Deus não quer apenas dizer o que é que nós temos que fazer no sentido de operar um dom, de servir uma pessoa, mas de como devemos nos conduzir. Em outras palavras, Ele quer guiar a minha e a sua vida até que a gente complete essa carreira, até que a gente cruze aquela linha de chegada. E nós só precisamos entender que, de fato, esse é o interesse de Deus, é o anseio de Deus, é a vontade de Deus. Nenhum de nós deveria duvidar disso. Uma palavra profética que foi dada, Lucas, capítulo 1, versículo 79, quando Zacarias, o sacerdote, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar aquilo que Deus faria, ele diz em Lucas, capítulo 1, verso 79, o 78, só para dar o pano de fundo, ele diz, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele está falando da vinda de Cristo que estava já na iminência de acontecer. Aí ele diz no verso 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus deseja nos dirigir nesse caminho. Ele quer conduzir a nossa caminhada. Então, uma das palavras proféticas que são liberadas quando Cristo está na iminência de chegar e se manifestar em carne, é que Ele, não apenas ia trazer luz para quem está nas trevas e na sombra da morte, mas que Ele iria dirigir os nossos pés no caminho da paz. Nós precisamos ter essa convicção. Isso não é apenas para um ou outro crente. Eu, quando garoto, me lembro de ouvindo homens, mulheres de Deus compartilhando experiência e eu pensando, pena que conosco, os meros mortais, isso não acontece. E durante muito tempo eu fui escravizado por esse tipo de pensamento que me manteve longe de algo melhor que poderia estar sendo experimentado, até que fui convencido pelas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não aceito a ideia de Deus ter um filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Então, cada vez que eu percebia Deus fazendo algo profundo na vida de alguém, aquilo me inspirava. Houve uma época em que eu me alegrava por Ele e me entristecia por mim, dizendo, essas coisas não acontecem comigo. E houve um momento onde eu comecei a me alegrar pela pessoa e me inspirar. Se Ele pode viver isso, eu não tenho que viver exatamente a mesma coisa, mas eu posso experimentar algo parecido. Nós precisamos crer que esses recursos estão disponíveis a cada um de nós. E antes de eu pedir para você dar o amém, prepara para dar um amém bom. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos tentar entrar no caminho mais prático. Como Deus guia? Em primeiro lugar, já mostramos que Deus não quer impor a sua vontade. Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus, na chamada, na apelidada por nós mesmos, não pela Bíblia, oração do Pai Nosso, Ele diz que nós devemos orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Deus não impõe a sua vontade, Ele espera que haja rendição à sua vontade. Em outras palavras, Ele não deseja nos guiar, como o homem guia o cavalo ou a mula abaixo de um cabresto. E Ele pede para a gente não se comportar como tal. Ele não apenas não vai fazer isso, mas Ele pede que a gente não age, como se essa fosse a maneira dEle tratar e trabalhar conosco. No Getsemane, nós vemos Jesus dobrando os joelhos, Mateus 26, 39, nos mostra Ele dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Toda a orientação bíblica mostra que o homem precisa se render à vontade de Deus. Tiago 4, 15, Ele diz, vocês estão dizendo, hoje, amanhã, mudaremos a tal cidade, vamos fazer isso ou aquilo, vocês tinham que dizer primeiro, se o Senhor quiser. Nós precisamos aprender a viver uma vida de rendição, de submissão à vontade de Deus. Isso é algo pelo qual oramos, mas não é apenas o clamor, é a atitude de rendição e submissão que permite que o Senhor possa nos dirigir. Muitas vezes nós já estamos tão teimosos, obstinados, determinados, que não damos espaço a Deus sequer para nos dirigir. Pastor Luciano, vamos logo para a parte prática. Como Deus nos dirige? Em primeiro lugar, e antes de mais nada, aliás, essa é a base pela qual nós vamos julgar todas as outras, Deus nos dirige por meio da sua palavra. A gente trabalhou muito, semana passada, a ideia de que o cristianismo, desde as promessas do Antigo Testamento, depois, no Livro de Atos, ele era apresentado, intitulado, rotulado, como o caminho. Porque Deus está dizendo, eu tenho um trilho no qual você vai andar. Em outras palavras, você não vai viver da forma como você quer. O caminho e o trilho já foi pré-determinado. E o Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quase sempre a ideia de direção de Deus está atrelada ao conceito de caminho. Em outras palavras, eu e você precisamos saber como nos conduzir. Desde o momento em que passamos pela porta, estamos trilhando um caminho com direção, e destino final, como sendo a vida, a vida eterna. Eu e você precisamos saber como nos conduzir no caminho. E boa parte dessas instruções já nos foram dadas por meio da palavra de Deus. E há o que eu e você precisamos entender, que se nós não andamos nem naquilo que de básico já nos foi dado, a gente não deveria esperar que Deus, então, tratasse conosco, no nível personalizado, com nível de revelação, o direcionamento profundo. Tem muita gente orando e pedindo o direcionamento de Deus. Imagina Deus olhando e dizendo, crente, você não faz nem o básico que eu já instruí, que é o que todo mundo deveria fazer. Agora você está esperando que eu vá te dar direcionamento personalizado. Aliás, em Ezequiel, no capítulo 20, se você for rápido de endereço, me acompanha lá. Ezequiel, capítulo 20, logo nos primeiros três versículos, a gente lê assim, no sétimo ano, no quinto mês, aos dez dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Ah, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Antes dos camaradas abrirem a boca para pedir o conselho de Deus, Deus já está dizendo, é ruim que eu vou falar alguma coisa para vocês. E se você vai lendo os versículos seguintes, eu não vou ler o texto todo para não me estender, mas você vai entender que Deus fala não só a respeito do que Ele já tinha feito por eles e como eles não tinham interagido, mas especificamente no versículo 16, Deus diz, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu já estabeleci o padrão, o básico da caminhada de vocês e vocês não dão a menor atenção. Agora vocês acham que vão sentar diante de mim e ter direcionamento personalizado. Ele está dizendo, é ruim que vocês vão passar para o próximo nível antes de ser fiel nesse primeiro. Aliás, o que eu e você precisamos entender é a declaração de Jesus, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Não existe promoção para o próximo nível, enquanto eu e você não andamos em fidelidade nos primeiros níveis. Deus deu uma direção a Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Abraão faz quase tudo o que Deus falou, mas pega uma parte da parentela, Ló, um sobrinho. Que talvez ele tenha tido aquele coração paternal, porque o pai do menino já havia morrido e ele decide levar Ló consigo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não deu nenhum outro direcionamento. Se você observar o livro de Gênesis, Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló. Eu entendo que Deus está olhando e dizendo, você não fez nem o que eu já falei e está esperando que eu fale as coisas do próximo nível. Então tem gente que me diz, pastor, estou empacado, não tem direção de Deus na minha vida. Eu digo normalmente para as pessoas, se questione se você já está vivendo o direcionamento que ele te deu. Seja aquilo que é claro na palavra ou alguma coisa que ele já falou com você. Porque não há razão para que Deus silencie, a menos que a gente não esteja cooperando com ele. Quem está arrependido de ter vindo? Aleluia. Mas além do direcionamento da sua palavra, nós podemos falar do direcionamento particular, pessoal, personalizado do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 20 e 27. Eu vou lendo a Nova Almeida, atualizado, diz, o Espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Outra versão diz, o Espírito do homem, a NVI, é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que todo o relacionamento com Deus, ele tem um fundamento. Jesus diz em João 4, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. O relacionamento com Deus acontece na dimensão espiritual. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, o lugar onde eu e você precisamos entender que Deus vai trazer direcionamento é no nosso Espírito. Ele é a lâmpada do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas a pergunta é, como o Espírito Santo guia os seus filhos? Eu me lembro, aos 15 anos de idade, tinha recém sido cheio do Espírito Santo e eu ouvi alguém dizer, se você quer ser uma águia, ande com as águias, se quer ser uma galinha, fique com elas. Você vai aprender comportamentos distintos, com gente distinta. E eu decidi colar naqueles que eu entendia, reconhecia como ser as águias. Quem são os que estão voando alto? O que eu posso aprender? E lembro de ter me aproximado de um pastor que se movia nos dons do Espírito Santo de uma forma impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo naquela dimensão, com aquela frequência, antes. E uma das áreas onde Deus usava muito aquele camarada era nesse aspecto do fluir profético. Era impressionante, tanto palavras proféticas, línguas com interpretação, palavras de conhecimento. Eu via ele falar coisas assim da vida das pessoas impressionantes. Aliás, foi uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi na minha vida. Pisei num culto numa igreja onde eu não conhecia ninguém. E esse camarada veio até onde eu estava e falou, olha, eu tenho a palavra de Deus para você. Com a cabeça do lugar onde eu fui treinado, imaginei, acho que ele vai me ler um versículo da Bíblia. E quando eu falei, vai em frente, esse camarada me lascou-lhe uma palavra profética que eu nunca tinha visto nada semelhante. Ele falou dos segredos do meu coração, de dilemas que eu estava vivendo, de coisas que estavam acontecendo na minha casa, com meu pai. Eu sabia não só que era impossível ele saber daquelas coisas, como tinha aquele testemunho, Deus está falando comigo. Isso mudou minha vida, gente. Porque até então eu imaginava o relacionamento com Deus, ou de Deus conosco, meio que sendo uma coisa no atacado. Deus lidando com todo mundo no geral. Eu nunca tinha percebido a importância de entender um relacionamento pessoal. Até aquele dia onde Deus não apenas estava falando dos segredos do meu coração, mas dos planos e do propósito que ele tinha para a minha vida. E, de repente, eu comecei a entender uma dinâmica diferente. Falei, peraí, Deus enxerga cada um de nós, no meio da multidão, como um indivíduo. E a Bíblia é enfática nisso. A Bíblia diz que ele sabe coisas sobre você que nem você sabe. Por exemplo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Está certo, na cabeça de alguns a conta vai ficar mais fácil para ele do que de outros. Mas não importa, ele sabe. E eu comecei a enxergar, e isso mudou completamente a dinâmica do meu relacionamento com Deus. Imaginar alguém que está olhando para mim como um indivíduo, dizendo, eu amo você como pessoa. Não apenas porque você faz parte de uma massa chamada humanidade. Eu tenho planos para você. Isso mudou completamente o meu relacionamento com Deus. E, depois disso, eu comecei a pensar, por que a maioria das pessoas não enxerga o que eu enxerguei? Imaginei, bom, eu só descobri o Deus de relacionamento pessoal, depois de uma palavra profética, onde eu percebi, então, que Deus me enxergava, realmente me reconhecia. Eu falei, talvez o que esteja faltando seja a profecia. Mal sabia eu que em alguns lugares, em alguns círculos, estava se sobejando profecia e que a coisa estava bem bagunçada. Então, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, deduzi. O que falta para a igreja de hoje é profecia. Eu pensei, então, preciso ajudar Deus. Mas não sabia nada sobre profecia. Então, encostei naquele camarada que Deus tinha usado na minha vida, que eu via ser usado na vida de outros. E eu lembro de um dia que eu cheguei para ele. Como é que Deus fala com você? Eu fiz perguntas que hoje eu tenho vontade de rir. Eu dizia, é sempre a mesma voz? É voz de homem? É voz de mulher? Tipo assim, veio a voz diferente, como quando você liga para alguém, você já acha que é engano. Nesse caso, seria um baita engano. E eu comecei a bombardear ali perguntas e eles só faziam a rir. Hoje eu também tenho vontade de rir, me imaginando o lugar dele. E, de repente, ele olhou para mim e falou, para, Luciano, você está espiritualizando demais a coisa. Ele falou, aliás, esse é o problema da igreja, é mistificar demais aquilo que deveria ser simples. Ele falou, a maneira de Deus falar é simples. Ele falou, o jeito que você está perguntando, você dá a entender que você acredita quando a gente diz, Deus me falou que a gente está ouvindo uma voz. E era isso que eu imaginava. Cada vez que um homem ou uma mulher, Deus dizia, Deus falou comigo, imaginava uma criatura andando por aí ouvindo vozes. Ele falou, duas ou três vezes na minha vida, no máximo, eu ouvi uma voz. E há momentos, eu fui descobrir isso depois pela experiência, mesmo quando a gente chega ao ponto de ter uma experiência espetacular desde ouvir uma voz, que você tem hora que não consegue entender se ela é externa ou interna, mas ela é clara. Eu também não tive muitas experiências dessas ao longo da minha caminhada. Ele falou, a maior parte do tempo, Deus fala comigo de uma forma simples. E eu falei, mas como assim simples? Ele falou, simples. Pensa em uma coisa interior. Ele falou, não é, mas parecida com um pensamento, um sentimento. E a hora que ele falou isso, gente, pensa num camarada que ficou frustrado, fui eu. Porque eu tinha fantasiado um negócio tão espetacular que o camarada estava chutando todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado a respeito do assunto. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, você é tão parecido com o pensamento ou o sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa para caramba. Não tinha como ser você pensando ou sentindo. Ele falou, mas o processo é simples. E ele foi uma das pessoas que Deus usou para me ajudar a entender a dinâmica dos dons. Ele diz, Luciano, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. Então ele falou, eu vou tentar te ajudar. Ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tem. E foi bem dramático. Ele falou, se você saísse pela porta da igreja hoje e um caminhão, a jamanta carregada, te atropelasse na rua, fizesse picadinho de você, para eu me imaginar bem morto mesmo. Ele falou, você tem certeza que está salvo? E queria o encontro de Jesus? Eu falei, tem. Eu falei, como que você tem essa certeza? Jesus alguma vez te apareceu pessoalmente? Pode dizer, meu filho, eu mesmo te garantir, com meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não. Ele falou, algum anjo te apareceu, trazendo uma cópia autenticada do livro da vida, dizendo, o número de protocolo tal, apresenta na entrada, que você vai ser colocado para o lado de dentro? Eu falei, também não. Ele falou, você ouviu alguma voz de trombeta anunciando sua salvação? Eu falei, não. Ele falou, pelo menos você viu o céu? Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu Jesus, nem anjo, nem o céu? Nunca ouviu nada? Eu falei, não. Ele falou, como é que você sabe que é salvo? E eu respondi com a simplicidade de um garoto. Eu falei, eu sei porque sei porque sei. Se fosse hoje, ainda teria dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia, eu sabia. Não sabia de onde vinha tanta sabiação, sabimento. Mas eu sabia muito. Eu falei, eu só sei que eu sei. Ele falou, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. Ele me apontou para Romanos 8,16, que vem logo depois do 8,14, que fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 8,16 diz que o Espírito testifica em nosso espírito. A palavra testificar é sinônimo de testemunhar. A nova Almeida atualizada traduziu isso. Confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que o cristão sabe que ele nasceu de novo e que é filho de Deus? Por causa de um testemunho interior do Espírito Santo. Aquilo é uma convicção que a gente tem dentro da gente. Então, mesmo que você não teve uma visão espetacular, que você não ouviu uma voz audível extraordinária, você sabe. Eu falei, faz sentido. E eu aprendi naquele dia que essa era a fonte da minha sapiência. A sapiência eu coloquei agora só para dizer para vocês que eu descobri que não tem sabeção nem sabimento. Mas ele disse, essa convicção que você tem, ela procede do Espírito Santo, por isso que ela é forte. Eu falei, agora faz sentido eu saber tanto. Agora ele falou, pensa comigo. Se num dos assuntos tão importantes da vida cristã, que é a certeza de salvação, ele decidiu falar com você por meio de um testemunho interior. E não necessariamente por meio de uma voz audível ou de uma visão espetacular. Ele falou, por que você acha que no resto da vida cristã ele não possa falar da mesma forma e da mesma maneira. Ele falou, o problema da maioria das pessoas é que elas não entendem a simplicidade do processo e não sabem interagir com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava ensinando sobre a simplicidade do testemunho interior. Eu citei semana passada, vou repetir aqui, tem gente que diz, ah, pastor, Deus não fala comigo, o Espírito Santo nunca falou comigo. E eu digo, todo culto você tem um teste, quando chega a hora da oferta. Duas vozes falam dentro de você. Uma diz, dá nada não. Ou dá essa menorzinha aí. Falei, outra coisa dentro de você, te sugere o quê? Dá sim, pula para aquela outra maiorzinha. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, e não quero fazer parecer que há descaso com o problema, quem tem é sério, precisa de atenção e cuidado. Mas eu olhei para aquele camarada e falei, é menos você esteja sofrendo, no mais alto nível de esquizofrenia e dupla personalidade. Eu falei, por que tem duas vozes discutindo dentro de você? Eu falei, vamos por eliminatória. A sua nós já sabemos quem é, seu avarento. É a que não quer dar. Eu falei, de quem você acha que é outra sugestão para que você oferte? Aí ele olha para mim com a cara de quem quer desconversar e diz, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Irmão, o tempo todo nós vamos ter experiências assim. Você tratou o cônjuge, os filhos, os pais de uma forma que não deveria, daqui a pouco algo dentro de você está te dizendo, você não agiu como deveria. Não é só a sua consciência. Paulo também fala do testemunho da consciência, mas o Espírito Santo fala conosco. O problema é que muitas vezes, porque você não ouviu uma voz, você não valoriza aquilo como se fosse uma orientação da parte de Deus. Aí eu lembro que um dia eu estou ensinando sobre esse assunto, sob a simplicidade do testemunho interior, dizendo que muitas vezes eu tenho feito coisas assim, aparentemente absurdas aos olhos dos outros, por causa de uma convicção. As pessoas me perguntaram, passou aquelas duas vezes que o senhor fez jejum de 40 dias, foi porque um anjo falou com você, eu falei, não, porque eu tive uma convicção no meu espírito, e eu não preciso de mais nada além dessa convicção, principalmente porque, com o tempo, você vai aprendendo que esse recurso é muito confiável. Mas eu estava ensinando sobre isso em um determinado lugar, numa escola, e eu lembro que entre o intervalo de uma aula e outra, um irmão me procurou e falou, ó, pastor, que Deus fala, eu não posso negar, para mim a Bíblia é clara. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, essa é a questão resolvida, Deus fala. Ele falou, mas eu tenho a teoria, e eu particularmente gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Eu falei, me expõe a sua teoria. Ele falou, no reino natural não tem gente surda, que tem uma deficiência, não ouve? Eu falei, sim. Ele falou, acho que espiritualmente eu sou surdo. Então, para ele, ele estava resolvendo assim, não é que Deus não fala, mas eu não ouço nunca, e ponto final. Eu estou segurando a vontade de rir, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, eu não tinha liberdade com a pessoa, estou fazendo uma cara de paisagem, tentando pensar como eu administro isso, e o Espírito Santo falou comigo. Não por meio de uma visão espetacular, nem de uma voz audível, mas aquilo veio claro no meu espírito. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às três da manhã em ponto? E aquilo era tão nítido dentro de mim, que eu sabia que não era meu. Eu falei, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer uma pergunta para você antes de nós continuarmos a conversa. Quantas noites já faz? Você vem acordando às três da manhã em ponto? Quando eu falei isso, ele arreglou os olhos. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei, quantas noites? Ele falou, nem sei te dizer, já faz muitas noites. Eu falei, o que acontece quando você acorda às três da manhã em ponto? Ele falou, pastor, eu sou um cara que não costuma acordar à noite. Eu deito e durmo, e durmo assim, de com força. Mas ele falou assim, eu acordo toda noite, eu olho no relógio, não é 2h59, nem 3h01. A hora que eu acordo, é três em ponto instalado. Eu falei, ok, o que você sente? Ele falou, eu sinto a vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele, falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Eu falei, tu não parece nem dos que gostam de orar, acorda toda madrugada, três em ponto, com o mesmo desejo, e não entendeu que é Deus te chamando. Aí ele me olha e diz, sabe que o senhor falando assim agora, irmãos, nós mistificamos o que é a liderança do Espírito Santo, e nós muitas vezes não conseguimos viver nesse lugar por falta de correspondência. Aliás, existe algo a respeito do profético que eu aprendi, eu entendi isso muito mais dentro da questão da prática do fluir profético e dos dons, mas acredito que a dinâmica para viver a liderança do Espírito Santo é a mesma, até porque eu falei antes, se você não corresponder com Deus, você nunca vai passar para o próximo nível. E ao que eu entendi foi aquela dinâmica que a Bíblia nos mostra a respeito de quando Deus fala com Samuel a primeira vez. O menino está vivendo na casa de Deus, mas a Bíblia diz que naqueles dias as visões eram raras e não muito frequentes. Em outras palavras, o profético estava adormecido, praticamente apagado. e um dia esse menino ouve uma voz, Samuel, ele levanta correndo e vai falar com Eli, o sacerdote, achando que Eli o chamou. Imagina o Eli aborrecido até ter sido acordado por algo que ele não sabe, diz, não te chamei, Piá. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão paranaense, é claro. As outras, não está escrito Piá. Volta a dormir. E o Piá vai deitar e daqui a pouco a voz chama a segunda vez. Ele vem e diz, o Senhor me chamou, não chamei, não chamei a primeira, não chamei a segunda, volte a deitar. O menino deita, a voz chama de novo, ele vem a terceira vez. E de repente, o Eli, com discernimento já velho, gás que enferrujado, talvez tenha se recordado de uma época em que a voz de Deus se manifestava naquela casa. E de repente, depois de três, ele entende e diz, garoto, se a voz falar com você de novo, não venha aqui atrapalhar meu sono. Você vai dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, gente, vamos pensar, que instrução é essa? Qual a inteligência você encontra por trás de uma orientação como essa? Em primeiro lugar, Deus é onisciente. Deus já não sabe que o menino está ouvindo. E se Deus não fosse, o menino está levantando para procurar quem está falando. Por que o menino tem que dizer para Deus? Pode falar, o teu servo está te ouvindo. O que ele está instruindo o garoto não é um processo informativo para Deus. É um processo interativo. Quando a voz de Deus se manifesta, eu gosto de dizer que para a gente entender isso é parecido com o jogo de dama ou xadrez. Cada vez Deus faz um movimento. Enquanto você não fizer o seu, Ele não vai fazer o próximo. E eu e você precisamos aprender a ser sensíveis a qualquer impulso do Espírito Santo. Se nós não entendermos isso, acredito nós vamos perder e perder muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há um momento onde nós podemos entrar num lugar de orientações espetaculares, mas acredito que isso não vai vir sem que primeiro a gente aprenda a seguir os pequenos impulsos do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que isso deve ter acontecido em janeiro de 2001. Eu estava no Canadá e eu tive uma experiência que mudou na minha vida. Mas antes do Canadá, vamos voltar quatro meses antes, setembro do ano 2000. Eu me lembro de uma viagem que eu tinha que fazer e quando algo que eu pedia a Deus, uma oportunidade que eu queria, entendia que Deus tinha algo que Ele iria falar comigo a respeito de uma decisão que eu tinha para tomar, era algo naturalmente falando impossível e acordei com a ligação me escalando para aquela viagem. mas a pessoa foi muito enfática e disse tenha certeza que você está com seus documentos para não ter nenhum problema. Então a primeira coisa que eu fui fazer antes de me arrumar foi achar minha carteira e eu revirei a casa literalmente de alto a baixo era um sobrado e não achei. Fui buscar ajuda com os profissionais, acordei minha esposa porque as mulheres têm um dom de fazer as coisas sumidas aparecer. Meu bem, onde é que está a tesoura? Na segunda gaveta, não está lá, ela abre, aparece a tesoura. Aí chamei, falei, meu amor, preciso de ajuda de gente especializada. Eu procurei a carteira na casa inteira, cômodo por cômodo, não achei, eu não posso fazer a viagem, eu lembro que ela olhou e disse, conseguiu a viagem, falei, consegui se eu achar a carteira e eu não estou achando essa carteira. Ela disse, deixa comigo. Mas depois de fazer a varredura de alto a baixo, ela me olha e diz, essa carteira não está aqui. Eu falei, eu tinha essa suspeita. Agora, vindo de uma experta como você, me ajuda a pensar o que pode ter sido feito com ela. Falei, eu lembro que eu fui para o culto, isso era a segunda de manhã, eu lembro que eu fui para o culto domingo à noite com essa carteira. Ela falou, então talvez você esqueceu na igreja. Corri para a igreja. Naquela época, a gente ainda tinha os zeladores que moravam na igreja, pedi para abrir, fui olhar, próximo das cadeiras onde eu sento, derrubei nada, pensei, eu fui no gabinete atender alguém, olhei nada. Aí comecei a pensar onde fomos depois. Bom, jantamos na casa do irmão fulano de tal, fui lá acordar o irmão fulano de tal, falei, cara, eu acho que eu deixei minha carteira aqui ontem, nós demos uma revirada na casa dele, nada da carteira, e aí começou a me dar uma angústia a respeito do assunto da viagem. Eu falei, não é possível, que aquilo que eu tinha tanta certeza que Deus ia me dar, me deu, eu vou perder pela falta da carteira. Então, quando eu fui saindo da casa dele, eu comecei a orar e dizer, Deus, me mostra onde está essa carteira, mas me mostra, na minha cabeça, minha fé era assim, só me ajuda a lembrar. Enquanto eu estou orando, me mostra, me mostra, me mostra, eu assisti como se fosse um filme numa tela de cinema. Eu vi o momento onde eu estava saindo da casa onde eu morava para o culto. A casa, era uma casa mais alta que o nível da rua, e a escada que descia para o portão, não o de carro, o portão de pedestre, como é que chama isso? Eu lembro que era uma escada assim, torta, bem em S. E eu vi como se tivesse uma filmagem lá de baixo, pegando eu de cima, tinha chovido muito aquela tarde, tinha uma enxurrada como eu nunca vi igual na frente de casa, e para eu poder chegar no carro, que eu não tinha colocado na garagem, tinha parado na frente, eu ia ter que dar um pulo enorme. Então, eu me vejo no filme calculando o pique que eu tenho que dar naquela escada para conseguir pular a enxurrada toda. Era daquela se você pisa e não molha só o sapato, era pelo menos metade da perna, e eu estou ali calculando. Era um dia frio, e eu estava usando por cima da roupa um sobretudo. Nesse sobretudo tinha um bolso grande do lado, e naquela visão, naquele filme que está passando. Eu vi a carteira que eu usava na época, a turma chamava antigamente de capanga. Agora a gente vai saber a idade de quem, dependendo do jeito que a pessoa ri. Tem uns que riem de lembrança, tem outros que riem de que coisa ridícula. Mas era um negócio que a gente botava um talão de cheque, bom, quem não sabe o que é capanga não deve saber o que é talão de cheque também, né? A gente botava ele inteiro, aberto, sem dobrar. Então era uma carteira enorme, e eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo. Mas apesar do bolso ser grande, a carteira era enorme, ela está assim, quase metade para fora. Eu estou vendo tudo isso na visão. E eu vi que a hora que eu desci correndo e dei o pulo, o movimento que eu fiz com a perna direita bateu do lado de dentro no sobretudo. Pensa num filme assim que deu zoom na carteira. A câmera deu um zoom, e eu vi, naquela hora, pelo lado de fora, a carteira sendo ejetada, projetada para fora. Mas aquilo foi tão nítido, eu simplesmente vi ela sair do bolso, era que começa a cair isso na minha visão. Eu corri para a frente de casa. Falei, deve estar lá ainda. Eu morava assim, literalmente no fim da linha, o meu bairro. Era uma esquina que virava para voltar na outra rua, não tinha mais quase nenhum movimento, a não ser os moradores. Falei, a carteira deve estar ali. E quando eu cheguei, comecei a procurar nada da carteira ali pela calçada, pensei, algum vizinho achou, pode jogar no quintal, nada, olhei caixa do correio, nada. E de repente eu falei, não, eu tenho certeza que eu não inventei aquilo. Falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu falei, o filme parou antes, eu vi onde a carteira caiu. Eu quero ver o fim do filme. E de repente, aquilo voltou como se tivesse pausado aquele carteirão no ar, e alguém deu play. E eu vi exatamente onde a carteira caiu. Ela caiu dentro da enxurrada. E a hora que caiu, aquela câmera lenta parece que entra na velocidade normal, e eu vi a carteira indo embora. E o Espírito Santo falou comigo, vá ao próximo bueiro. A carteira é grande e enroscou. Ela não desceu, ela está presa no bueiro. Achei o bueiro, a carteira estava lá. E, bom, penso em um cara que ficou empolgado. Quatro meses se passaram, eu estou lá no Canadá, e depois de um culto que tivemos, um mover do espírito bem gostoso. pastor Frank Seixas, que já pregou aqui, acho que foi no novembro antes da pandemia, ele estava nos recebendo, pastorei uma igreja de canadenses, e nós tivemos um mover do espírito tão gostoso. Eu lembro que o assunto do almoço era sobre o mover do Espírito Santo. E cada um começou a compartilhar experiências pessoais, de direcionamento. Eu estava com aquela fresquinha, e joguei a minha história na mesa, e quando eu joguei, todo mundo, uau, tipo, essa foi boa pra caramba. Eu estava metido que só, dizendo, essa foi boa mesmo, uma das melhores da minha vida. E eu lembro que o pastor Kiko, como a gente chama lá, o Frank, ele falou pra mim, muito boa, mas sabe quando o cara fala assim com a cara de, mais? Eu falei, mais do quê? Ele falou, mas já vi uma melhor. Eu falei, ah, não acredito, você vai querer ganhar. Ele falou, não, só fui a testemunha. A experiência não foi comigo, mas eu estava lá e eu presenciei. E ele compartilhou a experiência já está com o senhor, desses da vanguarda do avivamento do Brasil. Ele falou, você conhece fulano de tal? Eu falei, conheço. Já encontrei o velhinho, muito aeroporto rodoviário e muita igreja por aí. Ele falou, pois bem, ele foi das pessoas que levou a nossa família, a nossa igreja a experimentar o mover do Espírito Santo. Eu, depois de alguns anos, encontrei ele em algum lugar e, mais a título de educação do que esperando que acontecesse depressa, falei pra ele, pastor, o senhor roda o mundo todo, quando estiver no Canadá me procure, dê um cartão. Ele falou assim, poucos meses depois ele me liga e diz, Kiko, estou ministrando aqui no Canadá, gostaria que você pudesse estar na reunião conosco e, quem sabe, depois a gente almoça junto. Ele falou, Luciano, se você conheceu o velhinho, sabe que ele é uma máquina de contar história e testemunho o tempo todo pela forma como ele vivia em Deus. Ele falou, o almoço está estendendo e, de repente, ele resolveu dispensar os irmãos que o tinham trazido de Toronto, há mais ou menos uma hora de distância. Ele falou, você pode me levar a Toronto depois para a gente ter mais tempo junto? Ele falou, posso, pastor. Já morei lá, só pego o endereço. Naquela época não tinha GPS, como nós temos hoje. Ele pegou o endereço e disse, por precaução, vou chegar uma hora antes para ter tempo de procurar o endereço. Mas, ele falou, Luciano, eu seguia todo o direcionamento que me deram, fazia pergunta, quanto mais eu perguntava, mais perdido eu ficava. A gente não conseguia achar aquilo, o tempo foi passando. Eu falei, até que deu seis horas, que era a hora do culto. Ele disse, quando deu seis horas, o velhinho falou para mim, encosta o carro. Ele falou assim, eu já estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda. Olha, deixa eu aproveitar e dar uma palavra para os crentes mais novos, que são da geração mimimi. Gente, o negócio já foi mais duro do que vocês imaginam. Eu sou de uma época, eu, quando criança, que diácono da igreja dava cascudo na cabeça da gente às crianças, pegava a gente pela orelha para levar para o pai. E eu não entendo hoje quando alguém fica sentido porque acha que alguém não sorriu para ele dentro da igreja. Eu digo, você tinha que ter conhecido a época dos crentes raízes, não Nutella. Bom, hashtag fica a dica, talvez Deus esteja falando, talvez seja só eu, mas fica a dica. Ele falou, eu estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda, mas o velhinho não falou nada comigo, ele só fez uma oração e disse, Deus, o Senhor me trouxe a esse lugar. O Senhor já me mostrou, inclusive, o que quer fazer naquele culto. O único que não me quer lá é o diabo. Então ele falou, eu não aceito a gente ficar perdido. Ele falou, nós usamos os nossos recursos e o tempo que a gente tinha. Ele falou, nós não temos mais tempo para perguntar e nem para tentar. Ele falou, Espírito Santo, estou recorrendo diretamente ao Senhor. O Senhor conhece a cidade melhor do que o homem que construiu, que planejou. Nos dirija a esse lugar. E meu amigo, olha, eu até creio em direcionamento de Deus, mas acho que o velhinho está no nível de desespero, porque ele achou um absurdo aquilo. Mas o velhinho falou para ele, agora segue em frente, vira para cá, vira para lá. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O velhinho mal sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele falou, ele não saberia chegar, mas nós dirigimos alguma coisa entre 10, 15 minutos, foi rápido. Paramos na frente de um prédio, sem movimento, sem placas, sem nada disso. Pode perguntar que é aqui. O Kiko me disse, Luciano, eu pensei que a chance era eu perguntar para alguém onde era o endereço. Ele falou, mas quando voltei para o carro, voltei com as pernas mole, porque nós estávamos em frente à igreja onde ele ia pregar. Depois eu descobri que o movimento era todo pelo fundo, portanto, a turma acabou colocando a sinalização no fundo. Mas se tivesse um GPS, mandaria exatamente ali na frente. Aliás, foi nesse dia que eu resolvi atribuir a esse nível de direcionamento a palavra GPS, que é guiado pelo Espírito. Aí você tem que cortar o E, botar um S para dar certo, né? Quando ele contou essa experiência, gente, é sério, eu não sei explicar o que aconteceu, mas algo me pegou por dentro. Me deu um desespero de correr daquela mesa. Eu lembro que o almoço estava sendo na casa que eu estava hospedado, eu falei, gente, me dá licença. Eu só levantei, eu vazei, eu corri para o quarto onde eu estava hospedado. Eu fechei aquela porta, eu dobrei meus joelhos, eu comecei a chorar, eu estava debaixo de um toque de Deus inexplicável. Eu comecei a dizer assim, ó, a experiência da carteira foi boa. Foi boa para caramba, mas essa aí foi bem melhor. Eu falei para Deus, não é a competição com outros, mas comigo mesmo. Eu não quero ficar preso a um nível de mediocridade se existisse esse nível de liderança do Espírito Santo. Eu quero ter, eu quero experimentar. E tu, era um desespero, uma vontade de arrancar os cabelos. Tem coisa que você não precisa se adiantar, o tempo te ajuda depois. E eu disse, eu quero viver a liderança do Espírito Santo. Eu estou ali de joelho chorando, eu nunca mais vou esquecer esse dia. O Espírito de Deus falou comigo, não foi só um testemunho interior, eu não sei se a voz foi externa ou foi interna, mas a voz falou, o que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas o que é infiel no pouco, será infiel no muito. E eu lembro que eu parei assustado, surpreso, impressionado com aquela voz. Falei, Deus, isso é verdade, é bíblico, eu imagino que é o senhor falando, mas eu não sei o que isso tem a ver com o que eu estou te pedindo. E a voz falou de novo, tem tudo a ver. Ele diz, enquanto vocês, ele falou, isso serve para você, mas eu quero que vocês, estou te comissionando a ensinar isso à minha igreja, em todos os lugares, por onde eu te levar, eu quero que você fale dessas coisas. Ele diz, enquanto o meu povo não aprender a se mover num nível de simplicidade, de obediência ao testemunho interior, às direções simples do Espírito Santo, ele diz, vocês não têm o direito de clamar por experiências maiores. Aquela voz me diz, quem está detendo o grande mover do meu Espírito na Terra não é o diabo, é a indiferença de vocês para a liderança do meu Espírito. E aquilo foi um choque que eu não tenho condições de descrever. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos diante de situações que são simples. Eu me lembro da época onde a finada locadora de vídeo, que já não existe mais, eu entrava na locadora, às vezes para não perder tempo, esperava que alguém me desse uma indicação de um filme que valesse a pena ver, que não ia perder meu tempo nem meu dinheiro, mas mesmo quando, às vezes, tinha uma indicação de alguém, pegava numa caixinha, às vezes acendia, eu passei a usar essa expressão por uma ilustração que meu pai dava. Paulo escrevendo aos Colossenses diz, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos nossos corações. Muitas vezes, meu pai dizia, eu tomo decisões por ter ou não ter paz. E muitas vezes eu pegava o negócio na mão e antes de sequer ler uma resenha, de ver do que se tratava o filme, eu tinha um sinal vermelho, era algo dentro de mim dizendo, não avance. e todas as vezes que eu desrespeitei esse testemunho interior, nunca me dei bem. Não importa quão pequena fosse a decisão a ser tomada, nós temos uma provisão de Deus para nos dirigir nesse caminho. Mas muitas vezes nós não cultivamos essa interação porque não entendemos a simplicidade dessa dinâmica. Eu falei semana passada e vou repetir, gente, se o Espírito Santo não está tentando dirigir os crentes, eles devem ser essa criatura mais louca que existe nessa terra. Eu de vez em quando pergunto para algum se Deus não fala com você com quem que você discute. Porque as vezes você está lá no quarto de oração e diz, Deus pode pedir qualquer coisa. Aí diz, perdoa fulano. Fulano, não. Se não é Deus falando com você, você está discutindo com quem, criatura? Aí aquilo começa a tentar te dobrar. Lembre dos bons momentos que vocês tiveram. Não jogue fora a história. Passe por cima dessa picuinha. Daqui a pouco, você, por causa do tempo de oração, está mais quebrantado. Aliás, meus filhos diziam que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo devocional. Que a gente sempre estava mais quebrantado, mais fácil. Aí você está lá, já meio quebrantado, você diz, posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando. E olhe lá. Mas daqui a pouco, você está numa luta com aquela coisa interior que nem você sabe explicar. e de repente você vê que você está perdendo a queda de braço. E daqui a pouco você está chorando, tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo vem e lava a sua alma. Quem é que fez isso com você? É o Espírito Santo. Agora, se eu e você entendemos o que é esse testemunho interior e aprendemos a ser sensíveis e corresponder, nós vamos viver coisas extraordinárias. Quem está entendendo, diga bem. Tem coisas que não podem ser da cabeça da gente. Vamos começar por eliminatória. Ah, pastor, eu não tenho muita experiência, não tenho certeza. Eu já falei isso para Deus muitas vezes. Ele dizia, Deus, eu não duvido de você, eu duvido de mim. Da minha capacidade de te ouvir. Se eu tiver certeza que é o Senhor, eu não duvido de você. Mas, se eu não tenho certeza, eu estou duvidando se é ou não você. Deu para entender a diferença? Eu estava dizendo para Deus que eu não duvidava dele, eu só duvidava do fato. É ele ou não é? Agora, tem coisas que você só vai descobrir checando, conferindo. Um dia, entrei no escritório de casa, naquela época, o escritório era só o lugar de amontoar os livros, os papéis e não trabalhar tanto, mas eu lembro que eu entrei para pegar alguma coisa e quando eu entrei, me veio um impulso dentro de mim, liga para fulano de tal, um pastor, amigo meu, nós os homens frente às mulheres somos um pouco menos sociáveis. A gente não liga só para dar um alô, para perguntar como é que está, a coisa tem que ter um propósito. Às vezes, ligar por quê? Aquele negócio está dentro, liga, liga. Eu já sabia, já tinha aquela suspeita, isso não é normal. Passei a mão no telefone, liguei para o fulano. Ele atende do outro lado, que surpresa você me ligando, falei, pois eu estou tão surpreso quanto você, porque nem eu sabia porque eu estava ligando. Não comecei, ah, liguei para saber como você está, eu também estava tão surpreso quanto ele. Mas na hora que ele atendeu ele falou isso. Lembra que eu falei do movimento, do jogo de dama ou de xadrez? Deu fazer um movimento, você tem que fazer outro. O testemunho interior veio mais forte com clareza. Pergunta se ele acabou de orar pedindo uma provisão de três mil reais. E agora eu tinha algo mais claro e mais forte. Eu falei, por acaso, você orou a Deus pedindo uma provisão de três mil reais? Silêncio, do outro lado da linha, depois uma voz emocionada disse, eu tinha acabado de fazer oração quando o telefone tocou. Nesse momento eu sabia que era Deus, até então estou suspeitando que Deus vai me usar como um sinal, uma confirmação de que eu ouvi a oração dele. E aquele testemunho interior vem de novo e diz, pega a conta dele e transfere os três mil. A minha vontade era dizer, pediu para você, não para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas essa altura do campeonato, eu sei que eu não tenho como saber que ele orou pedindo três mil. Eu sei que eu não tinha como acertar o timing tão preciso e o valor e o que era a oração. Nessa altura do campeonato eu tenho mais dúvida que é Deus. Falei, me passe o número de conta que eu vou transferir os três mil. Ele do outro lado da linha disse, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa, criatura. Ele falou, mas me responda, eu falei para ele, me responda, eu tinha como saber que você tinha orado e exatamente o que você tinha orado? Ele falou, não. Falei, pois a mesma voz que me mandou te ligar e você sabe que raramente eu ligo, isso é um motivo muito específico. A mesma voz me disse que você orou e pediu e essa voz está mandando eu pegar o número de conta, você quer brigar com ela? Ele falou, anota aí. Um dia eu estava contando essa história e o irmão gritou, anota a minha conta. Falei, vai orar primeiro para Deus mandar folgado. Antes que alguém se antecipe a brincadeira, matamos na raiz já agora. Queridos, nós podemos viver isso. Agora, pastor, se o senhor liga e não acontece nada, pelo menos eu tinha um amigo feliz que eu liguei. Só tem um jeito de saber obedecendo esse impulso interior. Isso quem está entendendo diga amém. À medida que a gente vai vivendo esse nível de direcionamento simples, às vezes é algo que de repente você não para para pensar assim, é o Espírito Santo. Mas vamos falar sério, você falou mal de alguém, algo está te incomodando depois, não deveria ter agido isso. Você acha que o diabo está querendo que você se arrepende de algo errado? Você está lá cheio de razão tentando provar que não, que você fez certo, que você está certo. Mas aquilo ainda continua te incomodando. Agora, você imagina se a gente leva isso em conta? João escreve e diz, vós tendes ao São do Santo e todos tendes conhecimento. Não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque é um São do Santo que está em vós e é verdadeira. Vos ensina todas as coisas. Nós mostramos semana passada que eles simplesmente juntavam os novos convertidos num ambiente onde eles não tinham um background de culto a Deus, de conhecimento bíblico, davam um gás em alguns meses e simplesmente deixavam aquele grupo para ir plantar igreja em outra cidade. Eles não tinham pastor, não tinham Bíblia, não tinham um local de reunião, mas eles tinham um ensino muito mais acurado e profundo que nós temos sobre viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Sabe, querido, muitas vezes ou porque nós colocamos a expectativa de que Deus falar tem que ser uma coisa muito contundente, exagerada e mistificamos o que deveria ser simples ou porque mesmo entendendo a simplicidade nós paramos de corresponder, nós não vamos crescer nessa área. Mas nós aprendemos atender a voz e o impulso do Espírito Santo. Eu acredito que nós vamos sendo promovidos para níveis diferentes desse direcionamento à parte de Deus. Quem está entendendo, diga bem. Nós temos um treinamento todo dia, gente. Viver a liderança do Espírito Santo não é algo que está restrito a um culto, a um momento devocional, a uma reunião da célula. Apesar que em todos esses ambientes você também pode ter experiência. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu estava andando na rua, de repente eu olhei para um cara, mas me deu a vontade de orar com ele. Era um negócio assim, forte, e eu já estou esperando o testemunho. Falei, e aí? Falei, pastor, nem conheço o cara. Falei, eu devo estar maluco. Eu falei, muito boa essa história sua. Eu falei, qual o problema de você parar e oferecer oração? E se ele não quiser? Falei, você pede perdão e vai embora. Aí eu perguntei, e se ele quiser? Se tem 50% de chance de dar errado e 50% de dar certo, você acredita mais na chance de dar errado? Eu falei, a única forma de você descobrir se esses impulsos têm algo de Deus ou não é checando. Até porque, gente, o profético, às vezes, tem algo muito subjetivo. Muitas vezes, você tem percepções que elas não são detalhadas, não dá para tirar conclusões demais, mas nós podemos aprender a checar essas coisas. e à medida que nós andamos andando nesse lugar, talvez algo que me ajudou foi que eu cresci ouvindo histórias de uma liderança de Deus que não pode ser ignorada. Já contei isso aqui antes no passado e vou falar de novo. Eu era ainda um garoto de dois anos de idade, meu pai fez uma viagem a trabalho para o Nordeste, mas iria de carro, resolveu levar a família, ele assumiu as despesas da família, as deles eram cobertas pela empresa, e nós estamos viajando em uma V-maguete. Até eu tenho dificuldade de lembrar o que era esse carro. No dia desse, precisei olhar na internet, mas eu lembro que era uma V-maguete. Naquela época, não tinha vidro eletrônico, não tinha ar-condicionado, então, se o barulho do vento, do vidro aberto incomodava, você abria um tal de catavento, vocês lembram disso? Ou quebra-vento, do lado. Mas, papai, calor na estrada de dia, no Nordeste, está viajando com as janelas abertas, e, de repente, vem um impulso dentro dele, fecha as janelas do carro. Algo que não foi o menor sentido de você fazer, viajando no dia, no sol quente, no verão do Nordeste, sem ar-condicionado. Mas aquilo foi tão forte, fecha as janelas do carro. Ele só, fecha a janela do carro. Ele começou a subir a manivela do lado dele e disse para a minha mãe, fecha a janela do carro. Ela disse, por quê? Não sei, fecha agora. E os dois começaram a fechar. Já foi tempo de fechar. Meu pai atropelou uma nuvem de abelhas africanas. E aquilo foi tão intenso que depois precisou parar, ajuda, limpar vidro. E um policial rodoviário, se não me engano, foi quem disse para ele, falou, se as janelas estivessem abertas e essas abelhas entrassem, vocês dois como adultos poderiam ter sobrevivido, mas as crianças, na qual eu estava incluso, Paulo, meu irmão mais novo caçula, minha mãe ainda estava grávida dele, eles falaram assim, as crianças não teriam sobrevivido. Agora, o problema é que às vezes a gente quer entender antes de obedecer. Mas, pastor, se o seu pai tivesse fechado o carro, não teria acontecido nada. Talvez teria passado um pouquinho de calor e o prejuízo seria mínimo para de repente dizer, será que há necessidade mesmo para isso? Mas a pergunta é, por que não dar crédito e não corresponder? E porque eu cresci no ambiente ouvindo histórias como esse, talvez eu fui empurrado a entender o valor disso e a corresponder mais depressa. Eu não me lembro que ano aconteceu, mas já tínhamos começado a igreja aqui em Curitiba, então foi depois de 2005. Talvez no máximo até 2008, eu estava fazendo uma viagem de carro para São Paulo com a família e teve um momento que uma dessas serras que a gente pega já estava, eu saí mais tarde daqui, estava começando a escurecer, eu estava meio cansado e eu falei para a Kelly, eu simplesmente vou encostar, era pista dupla onde nós estávamos, mas eu falei, vou encostar atrás de um caminhão desse. Isso aqui é cheio de radar, essa serra, tem que andar 60. Se ele correr um pouquinho mais do 60, talvez um 70, ele sabe, é hora de frear. Falei para ela, eu não quero me preocupar com nada e eu colei atrás daquele, colei assim, com a distância de segurança atrás daquele caminhão e estou entranquilo, não sei há quanto tempo eu estou atrás dele, mas de repente vem um impulso forte dentro de mim, saia de trás desse caminhão agora. A primeira reação é, hã? Aquela voz interior veio com mais força, saia de trás do caminhão agora. eu só olhei os retrovisores, vi que não tinha ninguém, freiei, peguei distância e fui, enquanto distanciava, saí de trás do caminhão, fui para a outra faixa. Foi o tempo de eu ir para a outra faixa. O caminhão freou de começar a arrastar as rodas, levantar aquela fumaça, então, mesmo que eu também estivesse freando, eu não estava como ele, eu acabei ultrapassando, mas antes de eu ultrapassá-lo, deu tempo de eu ver porque ele freou. Eu vi o corpo de um homem saindo de baixo do caminhão. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado, não sei isso pelo caminhão, mas porque o eixo e o rodar do caminhão era alto, não tocou no corpo, mas se eu estivesse atrás, eu tinha atropelado aquele homem. Aí a pergunta é, do nada te vem um impulso, sai de trás do caminhão, qual o prejuízo de você mudar de faixa? Pastor, eu fiz isso e não vi motivo. Qual o prejuízo de ter mudado nenhum? Mas se eu não tivesse mudado, qual teria sido o prejuízo? Talvez a vida de uma pessoa? Nós precisamos aprender a obedecer os impulsos do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que cada manhã que você acorda, você tem que ficar meia hora na frente do guarda-roupa, orando em língua do Espírito Santo, qual é o look de hoje? Apesar que na boa, eu acho que algumas irmãs podiam orar um pouquinho mais antes de escolher a sua espécie de roupa. Hashtag fica a dica. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E algo que você precisa honrar não é apenas a si mesmo, depois de Deus e você. Eu não estou dizendo que você vai atravessar a rua e tem que dobrar o joelho, Espírito Santo, eu vou aqui, eu vou ali na faixa de pedestre, mas o nosso coração tem que estar sensível. O dia desse eu saí da igreja e eu tenho já o caminho de costume, rotineiro, mas às vezes justamente para quebrar a rotina eu gosto de mudar alguma coisa. Naquele dia, apesar de você ver o caminho de cor, não sei porquê, ainda botei o GPS, calculei o tempo, não sei se era prece, mas quando cheguei aqui na esquina, algo nem de mim diz, não vá por esse caminho, mude. E eu dei uma volta. E naquele momento eu estou dando a volta, a cabeça fica, será que Deus está me livrando de algo? Será que Ele tem alguma outra coisa? Até que de repente eu paro num farol. A pessoa vem pedir dinheiro, oferecer alguma coisa, eu normalmente não dou dinheiro, não faço nada, não sei debaixo da direção de Deus, algo que vale a pena você ter no carro, às vezes é roupa, é comida, e há formas de ajudar. Mas eu dei o sinal para o camarada que não, já estávamos na pandemia, eu lembro que ele estava sem máscara, a gente naquele medo, aquela preocupação, falei, não vou nem abrir o vidro. O sinal abriu, eu ia disparar e a convicção veio dentro de mim, eu desviei o seu caminho, por causa dele, não vá embora. Eu simplesmente passei o sinal, encostei o carro, falei para a Kelly, me espera aqui. Ela falou, você vai parar aqui? Eu falei, eu vou parar aqui, você vai deixar o carro trancado e me aguarde. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu tenho algo de Deus para oferecer àquela turma. E fui ali, preguei o evangelho, orei, já fui falando para Deus, não tenho dinheiro, ele disse, tenho dinheiro que está no bolso da sua calça, você não lembra, botei a mão, estava lá o dinheiro, abençoa ele. Nós precisamos ser sensíveis, são pequenas coisas, quem está entendendo, diga amém. Um dia desses, parei no aeroporto de Campinas, entrei no banheiro, olhei para um camarada fazendo a limpeza, isso já tinha acontecido uma vez aqui em Curitiba, a hora que eu olhei para ele, eu sabia que aquilo era um crente e que eu tinha que abençoá-lo. eu falei, eu falei, tem como o senhor só me confirmar se o menino é crente mesmo, que vai que eu estou financiando a bebida, uma bagunça de alguém que eu estou empolgado. Na hora que eu falei isso, o menino começou a cantar um hino. Eu falei, esse é crente, é raiz, porque é hino das antigas. Fui até ele, falei para ele, você é crente, não é? é graças a Deus. E na hora eu só ia pegar o dinheiro, gente, aquele dia tinha uma nota de 100 na carteira, sabe aquela que você quase nunca vê, que é mais no cartaz de banco, na revista, tinha uma nota de 100 reais, a hora que eu abri e vi ela, fiquei feliz. Falei, você fez um pedido a Deus por provisão e a provisão está a caminho, isso aqui é só o sinal de que ele está com você. Aquele crente raiz começa a glorificar ali mesmo no banheiro, que coisa gostosa. E você, podemos viver a liderança, do Espírito Santo, onde quer que a gente esteja. Mas se nós não aprendermos a corresponder a esses pequenos impulsos, nós não vamos ser promovidos a nada. Talvez você precise se questionar. Eu estou andando no que eu já sei da palavra, ou estou ignorando isso de tal forma que eu não posso ser promovido, ou eu até estou andando na palavra, mas não estou sendo fiel a esses impulsos. Corresponder com o Espírito Santo envolve essas pequenas coisas. Tem hora que do nada eu lembro de alguém. Gente, o nosso universo, só que ao Câncer Curitiba são milhares de pessoas. Tem hora que eu encontro gente que eu até confundo. Eu lembro da única vez que me convenceram para ir para um estádio e ver um jogo aqui em Curitiba. Peço até pernão marciano que meu time goleou dele naquele dia. Mas, nós, na entrada, Paulo, meu irmão, que já está há quatro anos nos Estados Unidos, morava aqui, foi um dos que me arrastou para lá. Você tem que, pelo menos, eu venho na vida ver o time jogar. e, na entrada, um irmão me comentou, o pastor, tudo bem? Falei, o querido, tudo bom? Está na hora que ele saiu. O Paulo, meu irmão, falou, quem que é? Falei, não é possível que você não conheça ele. Nunca vi ele. A igreja já tinha crescido, mas nós ainda estávamos no outro prédio. Eu falei, bom, talvez porque eu pregue mais. Olha, falei, Paulo, ele está sempre sentado no canto da esquerda. Ele falou, nunca vi. E eu ficava aqui, como que o Paulo nunca viu, não sabia o nome, tudo bem, não tem conversa, mas nunca viu. E aí, na saída, que era o portão dos visitantes, encontrei o irmão de novo. Falei, querido, vem cá, vem cá. Deixa eu te apresentar aqui para o meu irmão, que está falando que nunca te viu na igreja. Aí, ele está com uma cara estranha. Eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, eu sou da sua igreja, mas não é da de Curitiba, é da de Pinhais. Falei, é verdade. Falei, mais 60 no canto da esquerda. É muito difícil para a gente sequer conhecer o que dizer, lembrar de todo mundo. Mas, de repente, eu estou ali no momento e me vem assim o rosto de uma pessoa. É uma lembrança tão nítida. Eu não posso simplesmente parar e pensar, é casual. Normalmente, eu começo a orar. Senhor, o que quer que seja que essa pessoa esteja enfrentando, passando, eu quero me levantar como intercessor. Se o teu Espírito quiser me mostrar algo, amém. Se eu não sei pelo que orar, eu vou confiar na linguagem sobrenatural de oração do teu Espírito. Santo, me ajude a interceder por essa pessoa. São pequenas coisas que eu e você podemos e devemos fazer todos os dias. Há momentos que um versículo vem. É só um versículo, eu não tenho nada. As pessoas me perguntam, pastor, como é que o senhor preparou a mensagem? Eu digo, tudo começa com a semente. Eu digo, o que é a semente? Falei, um versículo, normalmente. Mas, quando aquilo começa a brotar, eu normalmente já anoto aquilo e começo a ler, reler, orar, é muito raro eu ter um download de uma mensagem inteira que vem pronta na hora. Mas, à medida que você vai correspondendo, interagindo, Deus vai te dando mais. Em qualquer área da vida cristã, o que eu posso te dizer, a dinâmica de direcionamento do Espírito Santo é a mesma. É simples, requer interação e fidelidade. E essa é a única forma de você amadurecer, não só acumular experiência. No início eu orava para ter experiência porque eu queria ter história no currículo, isso é bobagem. Eu quero é ter intimidade com Deus, eu quero ser fiel a Ele, eu quero obedecê-Lo, eu quero sorrir de satisfação no rosto dEle porque eu decidi não ser como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eu não quero viver debaixo de um cabreço até porque não é assim que Deus quer liderar. Eu quero deixar que Ele me instrua o caminho que eu devo seguir. E tirando essa lógica básica da direção pela palavra, o que eu e você talvez mais precisamos entender é o testemunho interior. Essa dinâmica do testemunho interior é algo extraordinário. Em Atos 27, quando o navio que depois levaria Paulo a Roma acaba naufragando e eles vão parar na ilha de Malta, quando ainda estão atracados, Paulo se dirige ao centurião e diz, vejo que a viagem vai ser danosa, com prejuízo para a carga, para o navio e para as nossas idas. Esse vejo não está falando que teve uma visão. Esse vejo dele é um antevejo. Eu percebo ou a linguagem que o crente moderno gosta de dizer, estou sentindo. Ele simplesmente tem uma convicção, estou sentindo que vai dar ruim. Lá na frente, a Bíblia diz que nem o centurião ouviu ele porque o capitão, dono do navio, agiu de forma diferente, talvez tenha dito já pegamos tempestade, pior que essa, isso nós tiramos de letra, a gente não deram ouvidos a Paulo. Paulo se levanta para cumprir o papel da mulher no casamento. Porque quando o marido não ouve um conselho, ele diz, eu falei e eu te disse, você não me ouviu. Paulo se levanta, a primeira coisa que ele diz, vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Tem muito prejuízo acontecendo na vida de muito crente, gente. Não é porque é propósito de Deus. Ah, estou sofrendo por um propósito. Não, às vezes está sofrendo pela teimosia porque não ouviu a liderança que o Espírito Santo, de forma simples, está tentando comunicar. Às vezes você está lá querendo fazer um negócio com alguém, prestar dinheiro para alguém, tem um sinal vermelho dentro de você. Não faça. Se isso está dentro de você, não faça. Ah, mas você não me considera. Eu te considero, mas considero mais um testemunho interior. Não quer dizer que você é o problema até que eu tenha paz. Não vou fazer. se nós aprendêssemos não só a viver nesse lugar de oração pedindo a vontade de Deus, mas ter mais sensibilidade, nós viveríamos um universo de vida cristã completamente diferente. E Deus está nos chamando para lá. E nós precisamos partir para lá. E nós vamos partir para lá. Amém? Amém? Pastor, eu acho que eu estou, já que o senhor eliminou o grupo da surdez espiritual, acho que eu estou no grupo da estupidez. Estava. Eu não estou aqui para te apontar o dedo nem para te condenar, mas para te ajudar a mudar o lado. Decida que você vai trilhar no lugar daqueles que são sensíveis a Deus. Cada um de nós pode viver isso. Eu levei anos para ter essa mentalidade equivocada de que isso é só para alguns crentes espirituais quebrados. E graças a Deus que quando foi quebrado pela convicção da palavra eu comecei a viver num lugar de experiências especiais, extraordinárias com Deus. Então vamos ser sensíveis e vamos ser fiéis. Vamos ficar em pé. Lucas relata em Atos 16. Na segunda viagem missionária de Paulo, que eles percorreram a região Frígio-Gálata. E a Bíblia diz assim, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia tentaram ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não permitiu. Há momentos onde Deus ainda não disse o que fazer mas ele começou pelo que não fazer. E porque respeitaram tanto uma como outra direção. O verso 8 diz, tendo contornado a Mísia foram a Troade à noite. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora olha que lindo o versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Talvez Paulo tivesse uma percepção sobre a Ásia. A Ásia no futuro veio a ser um dos maiores palcos do Ministério de Paulo. Talvez ele já soubesse por alguma impressão Deus vai fazer algo extraordinário na Ásia, mas provavelmente estava se movendo antes da hora. E até quando você está tentando ir para o lugar certo, mas fora do tempo, a coisa não vai funcionar. A Bíblia diz, o Espírito o impediu. Lá na frente tudo veio acontecer, mas aquele não era o momento. Mas na Macedônia, o que Deus fez foi extraordinário. E quando eu olho esses homens, eu percebo que eles tinham a capacidade de planejar estrategicamente, mas de permitir que Deus mudasse os planos. A gente tem como lema isso. Ser guiado pelo Espírito Santo não significa que você não vai ter planos ou projetos, mas você está o tempo todo sujeitando e submetendo isso a Deus. E há momentos onde talvez ele pode simplesmente mexer e dizer, para, que agora se você seguir o projeto é só seu, não é mais meu. Nós podemos viver dessa forma, mesmo que isso não aconteça todos os dias, nós podemos viver nesse lugar de direcionamento de Deus. Mas em relação à caminhada cristã, a forma como nos conduzimos, eu creio que o Espírito Santo ele está à minha sua disposição todos os dias. Quando a gente ameaça botar o pé para fora e diz não desvie para a direita. Quando de repente você pensa e ir para o lado de lá e diz não desvie para a esquerda. Eu fico imaginando se nas pequenas coisas a gente fosse sensível. Quando alguém está com controle remoto da televisão e parou demais na frente de um canal que não deveria e tem algo dentro de você dizendo vaza, chuta aquele laço. Obedeça esse pequeno impulso. Não precisa pagar para ver. Quando você está lá decidindo o clique na internet, algo dentro de você está dizendo não, 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 não. Obedeça a isso. Nós podemos viver a liderança e à medida que nós vamos treinando nos submeter a essa liderança é impressionante como Deus começa a falar conosco de uma forma cada vez mais clara. Deus quer nos dirigir nos nossos negócios. Deus quer nos dirigir na vida familiar. Deus quer nos dirigir em tudo que nós vamos fazer. A gente só precisa aprender a cooperar com Ele. Ter a paciência de crescendo. enquanto nos dedicamos em submissão e procuramos ser sensíveis e nós vamos crescendo e avançando. Eu quero que você tire um tempo de oração. Talvez uma boa forma de começar seja dizer Senhor eu reconheço que muitas vezes eu tenho sido teimoso cabeça duro obstinado e não procurar me dobrar a sua vontade ou eu tenho pecado por incredulidade acreditando que o Senhor pode dirigir outros mas não a mim ou talvez eu nunca tive um entendimento eu nem sabia por onde ir ou me conduzir mas acho que esse é o momento de dizer Senhor eu quero viver a sua liderança existe algo tão extraordinário no reino espiritual chamado submissão sujeição entrega o Senhor me escreveu um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar quando o homem diz ainda que o Senhor tenha me dado poder de escolha eu escolho me submeter a você isso faz toda a diferença Espírito Santo vem sobre nós nós oramos nessa noite por mais do que orientação e instrução eu sei que temos materiais para nos ajudar a viver a vida cristã com aquilo que ouvimos mas nós clamamos por mais do que isso eu oro que nessa noite o Senhor desperte aquela fagulha de fé no coração de cada um de que eles podem viver a liderança do Espírito Santo de que isso não é exclusividade de algum tipo de elite espiritual de que o Senhor tem isso para cada um dos teus filhos eu oro que além de despertar a fé o Senhor possa também despertar sensibilidade no coração de cada um de nós talvez aqueles que nesse momento vão começar a entender e crer que é possível viver a liderança do Espírito Santo que sejam também despertados para serem sensíveis a esses impulsos que o Senhor nos ajude a colocar em prática daquela forma personalizada que só o Senhor pode fazer aquilo que ouviram no dia a dia na vida prática nós queremos viver o sobrenatural Senhor não apenas em cultos com ambientes proféticos e manifestações extraordinárias nós queremos viver isso a cada dia nós queremos ser uma vida marcada pela mão de Deus pelo toque de Deus por experiências com o Senhor pelos teus feitos por realizações que carregam a marca do sobrenatural a digital do teu toque sendo deixada em áreas das nossas vidas nós queremos isso e sabemos que não apenas queremos nós apenas o Senhor quer isso sopra sobre nós que sejam dias de despertamento dias de correspondência dias ó Deus de treinamento para essa liderança do teu Espírito Santo para o testemunho interior do teu Espírito ajuda-nos Senhor ajuda-nos nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus do teu Espírito Santo ao Senhor Obrigado.